Fala pessoal do Sportbus, tudo bem com vocês? Pietra Mesquita por aqui, porque hoje é dia de falar de uma personalidade que tem se mostrado aí importantíssima pro circuito de tênis feminino, tá? Eu tô falando de ninguém mais, ninguém menos que Luísa Estefani. Recentemente, a atleta entrou pro top 10 da WTA pela primeira vez na sua carreira. Bom, e por essa marca histórica na sua trajetória, o Sportbus resolveu relembrar essa conquista e também falar um pouco da sua trajetória no ano de 2021. Só vem comigo. Bom, e nós temos mais um grande nome do tênis brasileiro fazendo história no esporte, tá? Medalista e olímpica, a tenista Luísa Estefani tem feito uma ótima campanha no circuito de tênis em 2021. E recentemente, a esportista conseguiu entrar aí pro top 10 do ranking de duplas da WTA. Conquista, que sem dúvidas, né? Merecia aí um vídeo aqui no nosso canal, obviamente. E é isso que vocês vão ganhar. Vamos lá, então. Acontece que depois de um desconto de pontos de outras tenistas, Luísa conseguiu subir pra nona posição do ranking e entrou pela primeira vez em sua carreira pra tão sonhada lista das 10 primeiras. Mais um ícone aí do esporte do nosso país, né? Ao figurar o top 10, Estefani se tornou nada mais, nada menos que a sexta tenista brasileira ao pensar tal marca, sendo a primeira mulher na era aberta. Além disso, a atleta se junta a grandes nomes do esporte, como Maria Esther Bueno, Carlos Quimai, Guga, Bruno Soares e Marcelo Metz. Bom, também precisamos mencionar, né, que além de tal conquista em 2021, Luísa Estefani também adquiriu aí outros grandes marcos pro seu currículo, tá? A atleta conquistou, ao lado de Laura Picosi, a medalha de bronze nas duplas aí nos Jogos Olímpicos de Tóquio, o que garantiu, né, gente, as duas esportistas o título de primeiras tenistas brasileiras a ganharem medalha na história da modalidade em Jogos Olímpicos. Bom, Estefani também foi campeã do WTA 1000 de Montreal e, além disso, ficou com os vices no WTA, né, 1000 de Miami, no WTA 500 de San José e, por fim, no WTA 1000 de Cincinnati. Bom, mas acontece que com grandes conquistas também surgem aí grandes dificuldades. Bom, vale lembrar aí que, ao lado de Gabriel Dabrovski, a brasileira que vinha fazendo uma boa campanha no S-Open acabou sofrendo uma séria lesão no ligamento do joelho durante aí o tie-break no primeiro set da semifinal. Luísa chegou a passar por uma cirurgia de reconstrução de ligamento, mas está sem jogar desde então. Bom, mas calma, tá, gente, que não é por muito tempo, porque a atleta deve retornar aí a competir em 2022, né, que vamos combinar, já tá logo aí, a gente já já vai vê-la nas quadras. Bom, gente, é isso, chegando ao fim aí, né, chegando a hora da nossa partida. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre essa atleta incrível e, claro, aquele pedido de você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Um beijo pra vocês e tchau, tchau!